E o Edson Funk O lazer, o bonde tá meu E nós gasta sem pena Pode ficar tranquila Dinheiro não é o problema Porque o que nós gasta hoje Amanhã nós recupera Então pode vir Vem moleque Você vai se amarrar Meu mundo é esse aí Aposto que tu vai gostar Tu vai se divertir na casa De frente pro mar É festa de chefão Nós gosta de embrasar Mas liga nada, amiga Fala que a hora é essa Que a noite começou Vai ser dois dias de festa Piscina livreira da mapa Nós fica sussurro Traz logo a garrafa de uísque Com o Red Bull Mas no final da noite Chega a entreta e chove Sabe que o bagulho é doce E nós fica de malote Nós gasta, nós ostenta Porque nós tá no poder Eu adoro essa vida Esse é Eu proceder Eu proceder Eu tô daquele jeito Sabe por quê? O bonde tá daquele jeito As novinha não resiste Trajadão de jacaré Portando roupa de gripe Tênis da Nike Pulseira cordão de ouro no fogo Só nota de cem Hoje a noite pega fogo Não vim Te faço convite Venha conhecer O mundo de ostentação É só puro lazer O bonde tá rameou E nós gasta sem pena Pode ficar tranquila Dinheiro não é o problema Porque o que nós gasta hoje Se amanhã nós recupera Então pode vir Vem moleque Você vai se amarrar Meu mundo é esse aí Aposto que tu vai gostar Tu vai se divertir na casa De frente pro mar É festa de chefão Nós gosta de embrasar Mas liga nas amigas Fala que a hora é essa Que a noite começou Vai ser dois dias de festa Piscina liberada Mas pra nós fica sussurro Traz logo a garrafa de wish Com o Red Bull Mas no final da noite Chega e treta e choque Sabe que o bagulho é doido E nós fica de malote Nós gasta, nós ostenta Porque nós tá no poder Eu adoro essa vida Esse é Eu procedei Eu procedei Eu tô daquele jeito Sabe por quê?